A paz do Senhor pessoal, aqui é o Pastor Fábio, seja bem-vindo ao nosso canal Adevarzia. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Abra tua Bíblia comigo. Livro do Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Você pode acompanhar também no telão da igreja. Hoje a gente tem que pedir para abrir a Bíblia ou ligar a Bíblia, não é? Em outras épocas era desenrolar a Bíblia, para rolos. Então está tudo bem. Diz a palavra do Senhor nosso Deus. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. Geração vai, geração vem. Mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e se põe. E volta ao seu lugar. O vento vai para o sul, volta ao seu lugar onde nasce de novo. Versículo 6. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Vamos até o 11. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver e nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi e o que há de ser e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu em tempos passados, muitos antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Amém? Um belo texto para quem sofre de depressão dominical, não é? Uau, que depressão. Que sentimento é esse? Quando nós olhamos para esse texto, eu vou pedir a ajuda dos universitários aqui, irmãos, porque sumiu minha telinha aqui. Jonas, por favor, me ajuda aqui. A gente vai acostumando com esse programa novo, irmão. Programa novo e gente não tão nova, dá nisso. Meu caso, viu, Jonas? Não é o seu, não. Muito bem, enquanto eles ajustam aí. Quando a gente olha para esse texto, que aparentemente realmente causa esse sentimento de uma depressão mesmo do autor, e a gente pergunta, será que é assim mesmo? Será que nós estamos, então, nesse círculo de vai e vem da história? Será que a história é cíclica, então, como se pensavam os gregos? Será que nós estamos presos numa interminável e cansativa rotina da vida? Geração vai, geração vem. Tem nada de novo para dizer, é tudo um cansaço essas coisas. E, diante disso, a gente pergunta, qual o verdadeiro sentido da vida? O que que nos tem realmente de essência na vida? A palavra vaidade que nós lemos nos textos, ela significa sopro, significa ilusão. Tudo é ilusão. Tudo é como um vapor. O autor está dizendo que todas essas coisas que ele acabou de descrever é como um vapor que você pega e assopra e desaparece. Não há nada de novo. Já existiu em tempos passados de nós, alguém já diz assim, o mundo dá voltas. Tem hora que está embaixo, tem hora que está em cima, mas o mundo dá voltas. Será mesmo que a história é assim? Será que nós não temos nenhum sentido além disso? Talvez você esteja se pensando e se perguntando, quem foi o fracassado e injustiçado pela vida que disse essas coisas? Porque só pode ter sido um fracassado, só pode ter sido alguém muito frustrado, muito injustiçado pela vida para abrir o seu livro escrevendo essas coisas. E na verdade, quem escreveu isso não foi nenhum fracassado, não foi nenhum injustiçado. quem escreveu isto foi Salomão, o terceiro rei de Israel, filho do grande guerreiro e rei Davi. Salomão foi um homem escolhido por Deus, em que Deus dá a ele a permissão para fazer um pedido tão singular, que não se repetiu na história. Deus disse a Salomão, peça a Salomão o que você quiser. Deus não impôs nenhum limite. Deus não deixou nenhum tema de fora. Deus disse a Salomão, peça o que você quiser. Salomão tinha muito o que pensar, mas ele foi sábio já antes de receber sabedoria. Salomão cresceu no palácio, viu seu pai Davi governar, as dificuldades, e ele pediu então, Senhor, eu preciso de sabedoria para guiar o teu povo. O teu povo é muito grande. E isto agradou o coração de Deus. Porque Deus disse a Salomão, você poderia ter pedido outras coisas. Algo muito importante para os reis da época, a morte dos inimigos. Você podia ter pedido a morte dos seus inimigos, você não pediu. Você podia ter pedido riquezas, você também não pediu. Mas como você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, de uma forma tal que nenhum outro homem terá sabedoria como você vai ter. E isso agradou tanto o coração de Deus. Que Deus disse, e também vou lhe dar aquilo que você não pediu. O reinado de Salomão foi riquíssimo. Foi um reinado muito glorioso. porque Deus deu paz a ele com seus inimigos. Deus fez o seu reinado muito próspero, a ponto de a prata não ter valor. Era como um cascalho no reinado de Salomão. E algum tempo atrás, eu fiz uma conta bem rapidinha do somente do ouro que Salomão gastou na construção do templo. Naquele dia, ultrapassava os 13 bilhões de reais. Somente o ouro que foi gasto no templo. Era um reinado muito rico. E foi este homem, o rei Salomão, que disse, tudo é ilusão. Eu não sei se você tem 10% na conta do que ele tinha. Eu não sei se a tua casa chega a ser parecida com a casa dele. É este homem que está dizendo para mim e para você, tudo neste mundo é ilusão. É ilusão. E o que ele está querendo dizer com isso então? Quando ele diz que tudo é ilusão, é correr atrás do vento, é buscar algo que você não consegue achar. Salomão está dizendo que ele começou a investigar essas coisas. Esta busca insaciável do ser humano por encontrar sentido. E ele começou a avaliar a própria vida, e ele começou a avaliar a vida das outras pessoas, como os homens se comportavam. E ele percebeu que essa busca do sentido pode estar no foco errado. Ele vai dizer que muitas pessoas colocam o sentido da vida, ou a busca por esse sentido, nas realizações pessoais e profissionais. Faz do seu trabalho, faz da sua profissão, faz do sucesso, faz da fama, o sentido da vida. E geralmente, aquilo que é cobiçado hoje, será desprezado amanhã. Aquilo que a gente acha que tem muito valor hoje, quando alcança, percebe que não tem tanto valor assim. Salomão sabia que as riquezas não davam sentido à vida. E para você ter certeza, o asfalto no céu é feito de ouro. As ruas serão de ouro. Você já imaginou? Deus vai asfaltar o céu com ouro. Aquilo que você não dá valor e pisa em cima. Salomão está dizendo que algumas pessoas colocam a busca do sentido da sua vida, nessas realizações pessoais. Na sua fama, na sua profissão, no seu trabalho. Outras pessoas colocam, então, a busca pelo sentido da vida nos prazeres que a vida dá. É claro que tem os prazeres lícitos e os ilícitos. Aqueles moralmente corretos e aqueles que não são corretamente aceitáveis ao padrão bíblico. Mas tem gente que faz da sua vida um grande circuito de turismo. Chega de uma viagem, vai para a outra, sai de uma, vai para a outra. A razão dele é viajar. É chegar em casa, chega na viagem, não, é aquele restaurante tal, abri o outro, vai para lá, agora abre o outro, vai para lá. E nada disso é errado. Em si não são coisas erradas. Mas quando se coloca o foco e a busca de sentido na vida, nos prazeres que a vida pode dar, também percebe-se que a gente não encontra o sentido lá. Aquele prato bonito que você vê na foto lá do cardápio, às vezes quando chega na mesa não é tão bonito assim, quando você prova não era tão gostoso quanto você imaginou. E daqui a pouco amanhã você está com fome de novo. E daqui a pouco você tem que comer de novo. é assim a vida. Há uma insaciável busca do ser humano por esse sentido da vida, de existência. Trabalha, 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 levanta cedo, dorme tarde, levanta cedo, dorme tarde. e como Agostinho disse, na morte nós deixamos tudo o que temos. Trabalha, 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 e no fim a gente não leva nada. E Salomão então começa a desconstruir esta essa noção de que pode-se encontrar sentido na vida, no trabalho, nas realizações pessoais e nos prazeres da vida. Ele diz, que proveito alguém tem? Nós lemos esse texto. De todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. No capítulo 2 ele vai dizer, também perdi o gosto por todo o meu trabalho. com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isto ficará para quem vier depois de mim. Trabalhei, 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 e no fim vai ficar para quem vier depois de mim. E ele vai dizer assim, eu nem sei se essa pessoa é boa, se não é, se vai fazer um bom uso daquilo que eu construí ou não, é correr atrás do vento mesmo. É uma ilusão, parece que não faz sentido. Olha o que ele continua dizendo. Empreendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardim e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Considerei todas as obras que a minha mão fizeram, e também o trabalho que eu confadigo. Você já percebeu que essa palavra a fadiga aparece muitas vezes? Cansaço, fadiga. Com que eu considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho com que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, era correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A chave de interpretação desse texto de Salomão está nessa última expressão, debaixo do sol. Debaixo do sol é uma expressão idiomática para referir-se às coisas desta vida. Tudo nesta vida, Salomão está dizendo, tudo o que eu fiz, tudo o que eu empreendi, tudo o que eu construí, tudo isso foi correr atrás do vento. e ele continua, olha o que ele vai dizendo, que tem gente que o dinheiro não basta, a fama e o poder são mais fortes do que o dinheiro, e Salomão não era só rico, ele era famoso, porque tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. E Salomão diz assim, eu me tornei importante, e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou, tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, você já imaginou esse homem? Tudo o que o coração desejou, tudo o que os olhos viram, tudo aquilo que eu desejei, nada neguei, não privei meu coração de nenhuma alegria, não é possível que ele não tenha encontrado então satisfação, amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias, provime de cantores e cantoras, e da deslícia dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres, esta é a vida do Salomão, não sei se você olhando um pouco essa vida falou assim, mas será que um pouquinho eu queria ter também? Será que não é um pouco da busca de cada um? Porque nós vivemos numa cultura que valoriza mais o ter do que o ser, e geralmente a gente está em busca do ter, do construir mais, e tem gente que não para, eu conheço pessoas que a vida está construindo, desconstruindo, construindo, e no mesmo lugar, e constrói, desconstrói, reforma, muda de novo, e não encontra um jeito de dizer, agora está bom, porque nós colocamos os anseios mais profundos da nossa alma, nós procuramos e tentamos de certa forma materializá-los, para poder suprir uma carência que é maior do que qualquer outra coisa, será que ter o seu nome na calçada da fama muda alguma coisa? O que vai acontecer com as pessoas que tem, o que acontece, o que pode acontecer com você se o teu nome estiver lá? O que muda? Alguns, depois que o nome foram para a calçada da fama, não mudou nada, não melhorou nada, na verdade pioraram, morreram de overdose, acabaram com tudo que tinha, acabaram com a família, perderam a saúde, e ter o nome na calçada da fama não significou nada para eles, e não vai significar nada para mim, e nem para você, ah pastor, você está falando isso porque é você que está falando, não sou eu que estou falando, quem está falando isso é o rei de Israel, é Salomão, é alguém que só o lírio se vestiu na maior glória que ele, foi Jesus que disse, a glória que Salomão tinha, foi ele que disse essas coisas, que tudo é ilusão, quer dizer então pastor, o que nós vamos fazer amanhã, eu já estava com a dificuldade de levantar a cera para trabalhar amanhã, sem motivação nenhuma, e agora depois dessa mensagem então, que a vontade é ficar em casa mesmo, fechar a porta e, será que é isso que Deus quer? Não, não é isso que Deus quer, não é isso, a ideia não é depreciar as coisas da terra em detrimento das coisas do céu, não é essa a ideia, jamais, mas é mostrar que sem Deus, elas não fazem sentido, que debaixo do sol não há resposta satisfatória para a busca pelo sentido da vida, debaixo do sol, não há uma resposta satisfatória para a busca pelo sentido da vida, não há, eu li em um artigo um homem dizendo, um homem muito poderoso, aquele que está na lista dos bilionários, e ele chegou para um pastor e disse assim, eu preciso ter cinco minutos de conversa, onde eu ponho a mão vira ouro, mas uma certeza eu tenho, se existe um inferno é para lá que eu estou caminhando, minha vida não tem sentido, o filho de um bilionário, aos 16 anos de idade disse assim, a vida perdeu sentido para mim, quando eu tinha 16 anos, porque tudo que nós queríamos, nós tínhamos em casa, não existia nada no mundo que nós, que eu olhasse e desejasse e meu pai não pudesse me dar, nada, aos 16 anos, a vida perdeu o sentido para mim, e porquê que a vida perde o sentido para um adolescente de 16 anos, se fosse para alguém de 50, 80, não, mas, é porque o foco dele, da família dele, estava nas coisas debaixo desse sol, quando nós colocamos o foco na busca pelo sentido da nossa vida, na profissão, nas conquistas, nas realizações pessoais, ou nos prazeres da vida, nós entramos num círculo vicioso, de ilusão interminável, interminável, então o que Salomão está dizendo, não é para depreciar o trabalho, não é para depreciar a tua profissão, não é para depreciar as coisas boas da vida, as lícitas, evidente, não, mas é para mostrar que nós temos que ajustar o foco, e dar razão para tudo que nós fazemos, e a razão com que nós, a razão daquilo que nós fazemos, não está aqui, não está nesse mundo, não está nessa esfera, será que a gente pode encontrar um lugar então bom? Será que a gente precisa sair então, ir lá para a estação espacial e falar, a gente não encontra lugar nesse mundo, mas será que lá a gente não vai encontrar? Essa falta de sentido na vida, não tem a ver com lugar, não tem a ver com tempo, não tem a ver com circunstâncias, este lugar que nós buscamos, de dar sentido a vida, de terminar a semana de trabalho e começar a outra, terminar de novo, e pastor é realmente assim mesmo e parece que para que serve tudo isso? ou para que serviu tudo que eu fiz? A razão disso está fora de nós, fora de nós, olha que frase interessante do C.S. Lewis, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa me satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo, sabe por que você não encontra nada neste mundo que te satisfaça? Porque Deus colocou em nosso coração o desejo pela eternidade, Deus fez você para um outro mundo, Deus colocou em você uma nova vida, Deus colocou em você o desejo, esse desejo pela eternidade, esse desejo de buscar algo que não perece, esse desejo de buscar algo consistente, que mais nós queremos é viver para sempre, e nada neste mundo pode garantir vida eterna, esse é o nosso desejo, bilionários já disseram, eu daria tudo o que tinha para viver mais um dia, nada neste mundo vai nos satisfazer porque a plena satisfação nossa não está neste mundo, não está nas coisas desta vida, não estão, a plena satisfação está em alguém que estava fora deste mundo terreno, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e nos colocou e colocou o seu Espírito entre nós, e o seu Espírito agora habita em nós, e a Bíblia diz que o Espírito Santo na vida da pessoa, na vida do crente, é uma fonte que jorra do seu interior para a vida eterna, não há nenhum lugar neste mundo, não há nenhum lugar na terra e fora dela, que possa preencher esse vazio de sentido pela vida, se não for o autor da vida, colocando essa nova vida dentro de nós, é por isso que Salomão vai dizer no capítulo 12, por três vezes, lembre-se do seu Criador, lembre-se do seu Criador, ele repete três vezes, lembre-se do seu Criador, lembre dele, lembre dele quando você for jovem, lembre dele quando você tem saúde, lembre dele quando você pode andar com as próprias pernas, lembre dele quando você está ativo na vida, no auge da sua profissão, conquistando seus estudos que você desejava, lembre do seu Criador, antes que venham os anos, porque todo esse momento ele compara dias, antes que venham os anos, e você diga, não tenho contentamento, não tenho alegria, porque toda construção da vida foi uma construção sem levar Deus em consideração, e quando nós não levamos Deus em consideração, é tudo ilusão, não tem o que pegar, por isso ele diz, de tudo que se ouviu, a conclusão é esta, tema Deus, e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, sabe nessa loucura interminável da vida, nesse corre-corre do dia a dia, Salomão vai dizer, leve Deus a sério, temer a Deus não é ter medo de Deus, temer a Deus é levar Deus a sério, leve Deus a sério, porque você pode fazer da sua vida o que você quiser, debaixo desse sol, saiba que nada trará sentido a sua vida, porque a história não é um movimento cíclico, interminável nesse vai e vem sem sentido, não, a história bíblica é teleológica, nós estamos caminhando para um lugar, e o lugar para nós estamos caminhando chama-se encontro com Deus, nós tivemos um encontro com Deus pessoal, não sei se você já teve um encontro pessoal com Deus, é um encontro que nós não ouvimos ainda, ninguém viu a Deus, mas o Espírito dele está em nós, e o fato do Espírito dele está em nós, nós temos essa convicção gerada pelo próprio Espírito que nós nascemos de Deus, Ele está em nós, embora haja dificuldades na vida, haja canseira, haja enfado mesmo, esse corre-corre interminável, essa rotina que parece que nunca acaba, mas aqueles que nasceram de Deus, há uma paz que acompanha, há um refrigério na alma, e a gente sabe que nos aguarda é o encontro com Deus, o que é mais importante, qual é o foco mais importante? Salomão vai dizer de tudo que eu fiz, de tudo que eu construí, de tudo que eu me dediquei, de tudo que eu não privei meu coração, das alegrias da vida, tudo isso não tem valor nenhum, se Deus não estiver em primeiro lugar, porque é Ele que nós temos que dar conta, um dia esta era vai terminar, um dia esse tempo vai acabar, um dia esta vida vai encerrar para mim, para você, e vai ter o dia, o grande dia, que tudo irá parar, será aquele grande dia, em que o céu será descortinado, e Jesus voltará para instaurar a eternidade, um reino sem fim, onde a minha profissão não vai ter valor, onde as riquezas desse mundo também não tem nenhum sentido, onde de fato o que tem sentido, é poder estar com Ele, estar com Deus na eternidade, é só uma continuação do andar com Deus nessa vida, é de Jesus que nós precisamos, vamos colocar em pé, eu não sei qual tem sido a sua razão de busca pelo sentido da sua vida, grupo de louvor vai louvar o Senhor com hino, preste atenção na letra desse hino, talvez você precise ajustar o foco, você que é crente, talvez você tenha esquecido, esquecido de colocar Deus em primeiro lugar, e saiba que nada neste mundo, trará sentido para você, se Cristo não tiver em primeiro lugar, talvez você não tenha ainda tido um encontro com esse Cristo e talvez você esteja nessa rotina incansável da vida e de fato pastor realmente não tem sentido a minha vida eu preciso de sentido até agora não encontrei e se continuar desse jeito não vai encontrar você precisa buscar o autor do sentido da vida que é Cristo em você esperança da vida eterna você precisa entregar a sua vida para Cristo se você ainda não fez Deus E aí